O incêndio no Teatro Ouro Verde completa hoje três anos. Um dos maiores símbolos da arte e cultura da cidade começou a ser construído, mas as obras estão em ritmo lento por conta de atrasos no repasse de recursos. A fumaça podia ser vista de longe. Labaredas altas iam consumindo parte da história de Londrina. Era o Cine Teatro Ouro Verde que se transformava em cinzas. Mas moradores próximos ficaram assustados. A gente viu de longe, até eu tenho escritório aqui, eu moro aqui e fiquei apavorada. Fui chegando, era perto, no mesmo caminho de casa, mas o fogo estava bem alto. O incêndio começou por volta das três e meia da tarde. Era 12 de fevereiro de 2012. O vigia do teatro teria percebido a fumaça e acionado os bombeiros. Mas quando eles chegaram, o fogo já estava alto. Uma multidão parou para olhar e fotografar o prédio pegando fogo. Durante horas, 20 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Do lado de fora, já era possível ver os vidros quebrados, as manchas pretas nas paredes e rachaduras. De cima, uma noção do estrago. O telhado e a laje desabaram. A parte central do prédio ficou destruída. Ficaram no chão pedaços de concreto e ferro retorcido. É como se o fogo tivesse derretido parte do teatro. O incêndio foi causado por um curto circuito. O espaço era o maior do norte do estado, com capacidade para 950 pessoas. Sem poder ajudar, muita gente emocionada apenas lamentava a destruição do teatro.